Salve, salve rapaziada, iniciando mais um vídeozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis, rapaziada, pra você que é novo no canal, meus manos, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer, demorou minha rapaziada, e hoje é o seguinte, meus manos, dia 22 de 2024, demorou, acabou de sair uma atualização no Moto Weed in 3D, então meus manos, pra quem não conhece, né, o Moto Weed in 3D é um dos melhores jogos de modos aí que tá tendo atualmente, fechou meus parceiros? E vamos tá vendo o que chegou de novo aqui pra nós, fechou? Eu vi que chegou uma moto nova, já fiz até um dinheirinho aqui, meus parceiros, fiz 50 conto, que é o valor da moto, também tá comprando com vocês, fechou? Linkzão de download vai tá no primeiro comentário fixado também, esqueci de avisar, mas tá aí, já atualiza, meus parceiros, e marcha, hein? Rapaziada, pra você que não viu o último vídeo, meus manos, chegou, né, as bikes que foram, essa bike roxa, né, que tá aqui, e essa outra vermelha, né, rapaziada, lembrando que a gente tem como mudar as cores, fechou? Aí eu vou tá passando aqui com vocês, família, mano, todas as bikes e motos que a gente tem aqui, fechou? São 3 bikes, motos, mano, tem bastante, família, olha isso, meus parceiros, XJ6, eu não comprei ainda, mano, preciso fazer dinheiro pra comprar essa moto logo, é muito fácil de fazer dinheiro aqui, tá ligado, rapaziada? Mas acompanha, meus manos, aí a gente tem a Hornet, a gente tem a XT660, essa aqui foi a última moto que chegou, né, aqui dentro do Moto Willing, que foi a Z1000, né, que aqui se chama Naked 1000, fechou? E a moto nova que vocês pediram demais, meus parceiros, dá um ligue, rapaziada, BMW R1250, em 2024, 136 cavalos e 2 cilindros, olha isso, meus parceiros, mano, que moto louco, hein, rapaziada, mano? Motinha, tipo, muito bem feita, olha isso, mano, ela é tão grande que, tipo, não dá nem pra gente virar, ó, painelzão TFT, certo? Retrovisor, eu acho que é a original dela ou de F800, rapaziada? Agora eu não sei, hein, mano, ela já tem a bolha, olha que top, rapaziada, roda pra gente tirar e colocar, olha que da hora, mano, esse modelo aqui eu não sei qual que é, rapaziada, mas eu acho que é o Adventure, né, mano? Porque o Adventure, ele vem com esses ferros aqui, sabe? A HP, eu acho que não vem com os ferros e ela tem, tipo, um layout de cor diferente, mano, não tem placa, ó, chama que chama, meus parceiros, mano? Que moto louco, hein, rapaziada? Vamos tá vendo uma cor aqui da hora pra ela, hein? Vermelha, verde, azul, ó, azulzona, azulzona fica louco, hein, mano? Acho que eu vou até deixar azul, hein, rapa? Mas eu preciso comprar, né, mano? Vamos tá comprando aqui, 50 mil, ai, que lapado, hein, rapa? Mano, retrovisor dá pra gente tirar e a bolha, certo? Escapamento não dá pra gente mexer ainda, mas quem sabe aí não chega um só o cano aí pra nós. Não precisa ser nem aquele só o cano que sobe aqui, né, tipo, só tirando a ponteira e deixando só o cano aqui embaixo, o ronco fica fenomenal, mano. Mas antes de tudo, meu rapaziada, eu vou tá mostrando aqui pra vocês que mudou uma parada nas bikes, certo? Vamos tá pegando essa bike G aqui, eu nem tinha visto o nome dela, mano, e chama, hein, bike G, fio, vambora, naquele modelo. Vamos tá pegando o bonezinho que chegou, vamos tá pegando qual, hein? Vamos tá pegando o pilotão, rapaziada, é isso, mano, vambora. Família, é o seguinte, mano, olha como é que essa bike preta, ela fica louca, mano. Nem tinha percebido, olha isso, família, pretona. Chama que chama, hein, vambora. Olha isso, rapa. Chama, meus parceiros. Família, o que mudou aqui, mano, pra gente puxar antes no grau, certo, a gente precisava pedalar e apertar o botão de dar grau, certo? Agora não, mano, agora a gente, tipo, consegue pegar uma velocidadezinha da hora, a gente aperta o botão do grau, tá ligado? Só o botão do grau que a bike sobe, ó. Vocês podem ver que, tipo, o movimento do braço do personagem ali, ele fazendo força, mano. Olha isso, rapaziada, ó. Chamou, af, vambora. Olha lá, ele fazendo força, muito louco, mano. Bem realista, tá ligado, rapaziada? Não é tipo um botão que você aperta aqui, a bike sobe e já era, tá ligado? Personagem durão, muito louco, mano. É esses detalhes aqui, tipo, que fazem toda a diferença, né, mano? Chama que chama, hein? Uma outra coisa também que ficaria legal aqui é, tipo, uma opção de correr, tá ligado, mano? Tipo, a gente tá pedalando a bike aqui suave. Aí, tipo, meio que teria um botãozinho aqui de um gás, tá ligado? O personagem, ele correr rapidão e a gente mandar aquele grau muito louco, ó. Tipo, ó, eu tô 37, 38 aqui, a bike não sobe, certo? Mas aí eu, tipo, apertando esse botão ou alguma outra parada, que ele dava um impulso a mais e puxava, ou a bike acelerava mais. Ia ficar da hora, tá ligado? Alguma coisa, tipo, pra gente ter mais velocidade. Chama que chama, hein? Ó! Mano, eu tenho que diminuir a velo, rapa. Chamou. Vambora. Olha isso. Mãozinha no chão. Hahaha! Ô, como vão, rapaziada? Mano, as manobras que dá pra mandar aqui, né? R, R. Eu não tenho as outras, então eu não vou conseguir testar. Mas chama, hein? Vamos ver como é que ficou em primeira pessoa, né, rapaziada? Ó, ó o impulso que eu falei pra vocês. Ó como é que mexe na câmera, ó. Puxou. O personagem meio que vem pra trás, certo? Aí, a bike sobe, mano. Muito top, hein, família? Aí, na terceira. Rapê! Então é isso, minha rapaziada. Vamos testar aqui. A R1250, certo, mano? Em primeira mão. Eu não testei ela antes. Deixei aqui pra comprar no vídeo aqui com vocês. Que é pra gente ter aquela emoçãozinha, né, meus parceiros? Vambora, hein, rapa? Vamos tá deixando ela com a bolha. Toda originalzinha. Depois a gente muda, mano. Vamos com o pilotão aqui. Vamos tá colocando o cap nele. E marcha, hein? Deixa eu ver se esse azul aqui é o mais da hora, mano. Tem esse azul mais claro, mano. Você tá doido, família? Eu já quero que vocês me marquem lá no Instagram, fechou? Tira um printzão aí vocês mandando um grau. Ou vocês comprando a R1200 e me marca, mano. Pra você que não me segue lá no Insta. Arroba GLM OFC. O link tá aí na descrição. Fechou, meu rapaziada? E marcha, hein, mano? Marca lá que eu vou tá repostando geral, meus parceiros. Deixa eu aumentar um pouco aqui, família. Rapidão, é isso, hein? Calma aí que eu abaixei tudo, meus parceiros. Vamos lá, hein, rapaziada? Vamos pros detalhes da motinha, mano. Aqui vocês já conseguem ver que ela tem tipo um... Um... Ela não, né? Todas as motos tem essa parada de brilhar, ó. Tá vendo? Conforme você vira ela, o sol pega, ela brilha mais. Vamos ver o corte de giro da braba, hein? Chama, Vi. Primeira pessoa. Olha isso, rapaziada. Aí tem um nome aqui, ó. É Net... Net Free Games. É isso mesmo? Olha. Que da hora, mano. O Paranel usa um TFT. Ele não tem tantas... Tantas... É... Informação, né? Aqui poderia o quê? Que ficaria da hora, mano? Colocar, tipo... O nível de gasolina, igual tem ali na tela, mas, tipo, colocar aqui no... No... No painel. Ia ser um negócio top. Tipo, a gente já entrou em primeira pessoa. Aí vai lá e aparece o nível do combustível ali. Seria uma opção da hora, mano. Mas é isso, meus parceiros. Vambora, hein? Aqui anda. Quarta. Quinta. Seis marcha. Meu Deus do céu, mano. Não sei, tipo uma moto Big Trail, mano. Aqui anda de verdade. Olha isso, rapa. Chama, fi. Sabia que ia dar volante, mano. Esse daqui vai dar pra mandar uns graus doidos, rapaziada. Você não tem noção, mano. Eu tô aqui no manual. Imagina você puxar um grauzão. Engatar o neutro, fi. Deixar a bicha só ir embora, rapa. Mano. Que moto louco, hein? O personagem carenou aqui, ó. Ficou da hora. Vambora. Tem que devagar. Ó o busão, mano. Ó, ó. Tá fazendo as curvinhas até que bem, mano. Precisa de pôr uma moto pesada? Acho que eu tô com a assistência ligada aqui também. Ele tá ajudando bastante. Ó. Chama que chama, meus parceiros. Velocidade final dela, será que a gente vai conseguir colocar, mano? 215, 218. Vambora, hein? Já, já chega reta, rapaziada. Aí a gente vê, mano. Você tá doido. Que moto louco, hein? 222, 23, 24. Descida, né, Rafa? Aí vem a subidinha. 228, rapaziada. Eu vi ali, mano. Família, então, mano. Eu acho que essa é a velocidade final dela. 228. Se vocês conseguirem colocar mais aí, vocês deixem aí nos comentários, demorou? Vamos de marcha pros graus, hein? Mano, a bicha é arisca, hein, Rafa? Ó a polícia, mano. Dá um pelé aqui nos coxas, nos coxas. Chama, filho. E a gasolina da bicha é dura, hein, mano? O tanquezão é gigante também, filho. Bebe quase nada. Chama. Vamos lá, hein? Vou pegar a reta aqui, ó. Vambora. Mano, é o seguinte, rapaziada. Eu vou lá pro mapa da cidade, mano, pra gente tá mandando uns graus, certo? Porque lá... Eu acho que é um pouco melhor, mano, pra gente tá mandando uns graus. Vamos lá, então, hein, rapaziada. Chama que chama, hein? Olha aí, prestei atenção, mano. A bicha é dois discos na frente. Um atrás. Olha que louco, mano. Muito top. Ó, tem o símbolo. É o símbolo da BM aqui? Ah, não. É só as cores, mano. Mas ficou da hora, hein? Eu nem prestei atenção nisso. As opções aqui, ó, no guidão, ó. Tudo bonitinho, mano. Aí tem o modo, tem a partida ali. Tem o pisca-alerta. Olha isso, mano. Nem tinha um. Nem tinha prestado atenção nesses detalhes, rapa. Que louco, hein, mano? A bolha aqui também, ó. Bem caprichado, rapaziada. Vambora, hein, rapa. Chama, vi. Ó. Cê é louco, rapaziada. Ó a bicha, mano. Vai que vai. Mano, mas é que esse mapa aqui da cidade, você mandar uns graus rápido. É embaçado, mano. Vambora, hein? Ó, bugou aqui na faixa, mano. Acho que, tipo, eu tava ralando e ela meio que travou. Vambora. Ó a bicha é pesada pra virar, mano, no grau. Chama, hein? Pesão no banco. Alô? Vou descer ela aqui, senão vou pegar a moto no muro. Fazer o retorno aqui. Porque aqui é a... Avenida, né, mano? Que tem. Dormiu. Dormiu de novo. Chama. Neutrão. Afemaria, meus parceiros. Que bota louca, mano. Tá louco. Puxou de novo. Calma aí que eu acho que vai finalizar a rua, hein? Nossa senhora, mano. Vacilei, rapaziada. Vambora, hein? Mano, muito chave, hein, rapaziada. Chama. Imagina você mandar um grauzão assim, tipo, já milhares, tá ligado? Nossa, vai ficar muito louco, família. Olha isso, mano. Dormiu naquele modelo. Primeirinha. Neutrão de novo. Joguei... Joguei três aqui sem querer. Vambora. Pesão no banco. Ai, é frio. Não tem como frear. Eu sei que ia cair aqui, mano. Vambora. Segundinha. Vamos de três, hein? Chama no quebrão, filho. Preciso liberar as outras manobras, rapaziada. Mão no chão. Dois pés no banco. Olha, ele não engata o neutro, né, mano? Eu tô com o pé no banco. Agora foi. Rapaz. Eu tô com o pé no chão. Rapaziada, mano. Que louco, hein, rapaziada. Nossa senhora, mano. Véio do céu. Que moto chave, mano. A bicha, tipo, é muito rápida, tá ligado, família? O brau, ele fica muito insano, mano. Chama. Oi, primeira pessoa. Nossa senhora. Deu ruim. Primeira pessoa também. É uma embaçada porque a moto, ela é muito grande, né, família? Então ela fica, tipo, totalmente na sua frente. Olha isso. Dá pra enxergar pouca coisa, mano. Mas dá pra mandar uns graus da hora, hein? Ó, mão no chão. Olha isso aqui. Pé no banco. Vambora. Ali eram os dois pés no banco, né? Isso daqui é um pé só. Mano, que chave, hein, véi? Moto muito louca, rapaziada. Uma das melhores escolhas aí, mano. Pra opção de moto aqui dentro. Ó o peãozão na favela. Vambora, hein, fi? Eita, mestre. Mano, até acostumar, rapaz. Vai ser embaçado, meus parceiros, mano. Mas muito louco, hein, rapaziada. Acho que não esqueci de nada, certo? Testamos aqui a motinha. Chama no RL. Tava esquecendo disso aqui, né? Mas eu acho que não esqueci de nada, mano. Testei aqui com vocês. Que a motinha é capaz e a bicha é capaz, hein, rapaziada. Bota capacidade nisso, mano. Cê tá doido, véi. Chama, fi. Olha. Meu Deus do céu, família. A fufemaria, mano. Muito louco, véi. Então é isso, rapaziada. Vou estar deixando esse vídeo por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão. Se inscreva no canal pra fortalecer. Linkzão de download vai estar no primeiro comentário fixado. E é nóis, mano. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Demorou? Que eu vou estar lendo de geral, dando coração. Fechamos, parceiro? E é nóis, rapaz. Até o próximo vídeozão. Valeu, falou. E fui, rapaziada. Tamo junto. E não esquece de marcar lá no Insta, hein. Que eu vou repostar geral. E é nóis. Fui.